A vida é mesmo um mistério, e são insondáveis os caminhos tortuosos construídos pelo destino. Esta mulher é dona Isaura de Almeida Garrido Paz, uma senhora pacata de meia-idade, cidadã honesta e pagadora dos seus impostos, como qualquer outra brasileira de meia-idade. Ou melhor, ela seria uma brasileira como outra qualquer, não fosse aquele fatídico dia de sua infância, que marcaria o resto de seus dias na Terra com um pesado fardo a ser carregado. Ela não gosta muito que a gente fala nesse assunto, mas aconteceu e está aí, vai fazer o que, né? Esta é a verdade inexorável que dona Isaura não consegue aceitar. Uma vez feito, não há como voltar atrás. E ela, de fato, fez uma coisa marcante. Ela era apenas uma menina de 12 anos, inocente, sem maldade, contando uma piada tola. Mas a piada tola foi contada no mais poderoso veículo de comunicação, a televisão brasileira, ao vivo e em rede nacional. E para o maior apresentador de televisão de todos os tempos, Silvio Santos. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia 12 de maio de 1972. Nossa, aquele dia foi um dia da desgraça da minha vida. Você acha que ela não foi mais a mesma pessoa desde que ela esteve naquele programa? Nunca mais ela foi a mesma pessoa. Com certeza. E todo dia 12 me acontece desgraça. A maldição do bambu. A maldição do bambu. Veja agora essas imagens originais em que dona Isaura, aos 12 anos, conta a piada do bambu para o maior apresentador de todos os tempos, Silvio Santos. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Está bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei. O bambu, não. É o poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo. O poste dá luz em cima, está certo. A mulher dá luz embaixo. E o bambu? Que é o teu c... Boca suja, sem vergonha, sem vergonha. E o bambu? Você se arrepende de ter feito essa brincadeira? Arrependo amargamente que essa brincadeira marcou demais a minha vida. Demais. Ela ficou muito fechada, recatada, triste e com certeza ela nunca mais foi a mesma pessoa. A maldição do bambu. A maldição do bambu atingiu Dona Isaura de tal forma que ela só consegue andar com uma bengala ou um cajado de bambu. Se não for de bambu, ela não consegue nem ao menos se locomover. Por isso, querido telespectador, tome muito cuidado com tudo que você manda as outras pessoas enfiarem em orifícios suspeitos. Porque a vítima pode ser você. E o bambu? Que é no teu c... Boca suja, sem vergonha, sem vergonha. Boca suja, sem vergonha. Boca suja!